Na mitologia grega, as Pleias são as filhas de Atlas e Pleia. São sete filhas que representam mães importantes de personagens da história e da mitologia. Cada uma delas representa e significa um aspecto do arquétipo de mãe. Maya representa a criatividade, Electra a vontade, o desejo. Elcyone a proteção, Taget a beleza, Asterope a sabedoria, Seleno um instinto e Merope o amor incondicional. Pleias é meu primeiro livro de poesia que eu decidi lançá-lo numa campanha de financiamento coletivo. O processo de ilustração começou há um ano e meio atrás e concluiu agora em julho de 2017. Todas as ilustrações já foram feitas, todo o conteúdo já foi gerado. O livro já está em processo de revisão, de editoração e agora ele vai entrar para a campanha de financiamento coletivo. Peço a ajuda de vocês, peço a ajuda coletiva para que esse livro venha a se tornar material, que é um sonho de uma vida de escritor. E como eu tenho visto que muita gente tem se identificado com esses textos, com essa produção. E creio que tu também vai gostar. Estou sendo organizada uma exposição aqui no Ateliê 1 que vai trazer a público um recorte das ilustrações originais. E nessa exposição, além de poder-se ter um contato diretamente com essas obras, vai rolar uma série de atividades paralelas, como sarau, conversa com um artista e também uma abertura, uma vernissagem no primeiro dia da exposição. Aqui na sede do Ateliê, os artistas além de produzirem, eles também têm um espaço expositivo para divulgarem seus trabalhos, mostrarem o que eles estão produzindo. O Ateliê preza muito por incentivar a produção dos seus artistas e tenta viabilizar que eles consigam mostrar a sua produção artística. Nesse espaço, além de exposições, acontecem saraus, shows e alguns outros eventos culturais. Bom, o Ateliê 1 está aberto para quem quiser conhecer e visitar o espaço. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram e fique também por dentro do que está rolando na nossa agenda cultural. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram Eu sei, minha poesia é confusa, obtusa. Objeto de desejo do ego sentimental Usa o fogo em brasa da forja de Efestos Faz a linha dos gestos dos deuses de Shiva a Bran Refazendo-se, linha a linha, ao verso final Neste novelo, não sei se sou a linha ou se sou o gato Brinco comigo, me enrolo, me mato, me abro E de dentro, de fato, sai algo sensato, real Tchau!